Eu estou aqui no Espetinhos Abessa, o final de ano já chegou e agora eu quero conversar especialmente com você que é dono de empresa, diretor de empresa, o líder de equipe de trabalho e é claro, para você também que quer fazer a despedida do ano de 2014 com a sua família e seus amigos este é o local. Espetinhos Abessa é um local muito amplo, são mais de 40 tipos de espetinho para você é uma variedade fantástica, espetinhos especiais e tem muitas opções de pacote também para empresas e para grupos de pessoas nesse final de ano, com comanda individual ou então com rodízio ou você paga o espetinho individual que consumir, enfim, é uma variedade muito grande de opções para você trazer a sua equipe e fazer a sua confraternização de final de ano num local amplo, agradável e bem localizado na quadra 9 da Avenida Nossa Senhora de Fátima anote esse telefone 3227-5148, 3227-5148, agende um horário, venha visitar e você vai fechar aí um ótimo negócio para passar horas agradáveis com a sua equipe nesse final de ano, Espetinhos Abessa